E uma operação realizada pelas polícias civil e militar da cidade de Carmo do Rio Claro, aqui no sul de Minas, resultou na apreensão de uma grande quantidade de cocaína, maconha e crack. A droga apreendida está avaliada em cerca de 90 mil reais. Segundo o subinspetor Rafael Fonseca Nunes, o trabalho de investigação teve início há cerca de oito meses. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo que sete homens e uma mulher foram presos, além de um menor apreendido, todos já conhecidos do meio policial. Segundo o tenente Isildo da Polícia Militar, a população carmelitana clamava por uma resposta das forças policiais com relação ao tráfico de drogas.